Bom pessoal, o vídeo de hoje é para ensinar você a utilizar a calculadora de pivô. É uma ferramenta super simples, super fácil, que pode auxiliar você no seu dia a dia, nas suas operações. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o TREAT na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do TREAT. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa aqui é abrir ela, para a gente abrir ela a gente vai clicar em gráfico, vai vir aqui em calculadora de pivô, nós já temos aqui a ferramenta aberta. Deixa eu aumentar ela um pouquinho aqui. E aqui em papel, você vai colocar o papel que você deseja fazer o cálculo. A gente está usando o gráfico do dólar, então vou pôr aqui o WDOFUT, clica em entra. Selecione a data de hoje, dia 13 do 4 e ele já me mostrou aqui as informações. O pivô é o 4.686, a máxima do dia anterior. Vamos dar um passo para trás aqui e vamos entender a fórmula. Como é que eu encontro o pivô? A fórmula é essa, máxima mais mínima mais fechamento dividido por 3. E aí a gente tem esse resultado, 4.686. Como é que eu encontro a primeira resistência, o 4.729? O cálculo é bem simples. Então a gente vai pegar 2, ou seja, multiplicar por 2 o pivô menos a mínima do dia anterior. Eu vou deixar essa fórmula aqui no vídeo para você entender e também vou deixar na descrição do vídeo. E como é que eu encontro o primeiro suporte? O primeiro suporte eu vou multiplicar por 2 o ponto de pivô menos a máxima do dia anterior. E a resistência 2 é ponto de pivô mais resistência 1 menos suporte 1 e a gente chega a esse resultado. E aí segue essa fórmula aí que eu vou deixar aqui, como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar aqui durante o vídeo também para vocês. Bom, mas Eder, para que servem essas informações? Como é que eu posso utilizar essas informações no meu dia a dia? Esses preços, essas regiões, elas são regiões de suporte ou resistência. São regiões onde você pode fazer algum tipo de operação, seja uma entrada, seja uma saída ou seja apenas analisar para ver como é que o preço se comporta nessa faixa de preço. E aí, como é que eu coloco isso então, esses resultados dentro do meu gráfico? Olha só, a gente está com o gráfico de 5 minutos aberto, eu vou clicar nessa setinha para baixo, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos e a gente já vai ter essas informações. E o que essas informações nos mostram? Deixa eu clicar duas vezes aqui para ver a caixa de configuração. A linha amarela é o pivô, a vermelha é a resistência, a verde é o suporte. E se você selecionar aqui, exibir dados na escala vertical, você vai ver que os preços vão ficar pintados aqui de vermelho, amarelo e verde. Então você já sabe que aqui é uma região de resistência, aqui é o pivô e aqui é uma região de suporte. Como é que a gente interpreta isso? Usualmente, fala-se que quando o preço está acima do pivô, que é a linha amarela, ele está comprador, ou seja, tem mais comprador do que vendedor interessado. Quando ele está para baixo da linha amarela, tem mais vendedor, ou seja, o preço está mais vendedor, tem mais vendedores interessados em jogar o preço para baixo. E esses pontos, eles têm uma característica muito interessante. Quando são rompidos, o preço sempre tenta buscar o próximo. Se romper essa região aqui, ele vai tentar buscar o próximo, tá? E agora um outro detalhe que eu acho interessante de mencionar é, deixa eu só tirar essa informação daqui, e eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em clonar visão. E quando eu faço isso, eu tenho aqui dois gráficos, agora um de 5 minutos aqui, e aqui eu vou colocar um gráfico de 60 minutos. Eu vou clicar em enter. Feito isso, eu volto aqui na minha calculadora e eu tenho a opção aqui, ó, gráfico de 5 e gráfico de 60. Quando eu seleciono o gráfico de 60, ele já plota para mim aqui os cálculos, as regiões. Basta que eu dê dois cliques aqui e selecione em exibir aqui que ele vai mostrar os preços, tá? Então aí você vai ter aqui um gráfico de 5 minutos, deixa eu colocar aqui novamente, o gráfico de 5 minutos com as regiões da calculadora e o gráfico de 60 minutos também com as regiões da calculadora, tá? Então você consegue ter uma forma mais visual aí quais são as informações que a calculadora encontrou para você. Bom, então são regiões que tendem a respeitar bastante. Eu acho que vale sim uma análise mais aprofundada, um estudo, um acompanhamento, você colocar isso no seu gráfico e ver se isso tem alguma sinergia com o seu modelo operacional, né? Com as suas estratégias operacionais, eu tenho certeza que pode ser de grande valia para você também. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora. Olha só! ULTIA